Música Acre cedia a quarta edição do Fórum de Cooperativismo da Amazônia O quarto fórum Cicobi Norte, o maior fórum de cooperativismo da Amazônia reúne representantes do setor cooperativista de vários estados do Brasil Os assuntos muito pertinentes, né? A gente vê assim como expectativa para um público que pouco conhece do cooperativismo de credo os assuntos estão excelentes O objetivo do evento é a promoção e identificação de oportunidades de inovação e promover a troca de experiências proativas desenvolvidas pelas entidades do sistema Generoso dos Santos, presidente da cooperativa de crédito dos servidores da segurança do estado do Acre fala sobre o crescimento das cooperativas no estado Nós estamos aí fazendo um trabalho de expansão fora justamente para divulgar para a sociedade ecriana A importância de ser sócio de uma cooperativa de crédito, no banco você é um cliente Tu és um cliente, aqui tu és um cooperado, um associado Na qualidade associada você desfruta do serviço que qualquer um banco tem para prestar aos associados Aqui você paga ajuda para você e é dono do negócio Em dezembro de 2012 o Brasil possuía 1.214 cooperativas de crédito No estado do Acre são mais de 5 mil cooperados Se nós pegarmos, por exemplo, as cooperativas agropecuárias Que em outros estados são formadas principalmente por médios e grandes produtores No Acre as nossas cooperativas quase 100% são formadas por agricultores familiares e extrativistas O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima espera cumprir a meta para o recadastramento da biometria O prazo, que era até o dia 31 de outubro e é até ao próximo mês de novembro A repórter Ana Saraiva conversou com o secretário da Tecnologia da Informação do TRE, Fábio Barros E trouxe as informações Nós já atingimos cerca de 144 mil eleitores O total de eleitores a serem revisados aqui no município de Boa Vista é de aproximadamente 184 mil Então está faltando 40 mil eleitores para atingirmos 100% Só que para fins de homologação da revisão biométrica Ou seja, para que ano que vem a eleição ocorra de forma biométrica Precisamos atingir 80% Ou seja, já está faltando 3.200 eleitores Ou 1,75% da nossa meta Agora, Fábio, qual o prazo então para fazer a biometria? Olha, o nosso prazo agora é 31 de outubro É importante frisar também que para esses eleitores Esses 40 mil que estão faltando E caso não venham para fazer essa revisão agora O título vai ser cancelado E assim que for cancelado É importante que ele procure o cartório eleitoral para poder regularizar Porque mesmo após o cancelamento ele tem que procurar o cartório para poder fazer a sua regularização eleitoral A Secretaria de Cultura do Amazonas realizou na manhã desta segunda-feira O seminário de revisão crítica do Carnaval de Manaus Representantes das escolas de samba do grupo especial e de acesso Participaram do encontro O Carnaval de Manaus é hoje parte importante da cultura local Um patrimônio que integra comunidades e suas identidades Que envolve paixão, sonhos, trabalho e arte No entanto, alguns problemas como recursos limitados Seguido do aumento gradativo no número de escolas de samba E as dificuldades de prestação de contas Tem tirado o brilho da festa Além de causar evasão de público Para discutir um novo formato para o Carnaval do próximo ano A Secretaria de Cultura do Amazonas Realizou o seminário de revisão do Carnaval Com a presença de representantes de agremiações do grupo especial E de acesso Nós vamos discutir com os carnavalescos Todas as propostas para aprimorar o Carnaval Amazonense Para criar melhores condições de um grande espetáculo E de uma gestão melhor Uma organização do evento mais profissional De modo que a gente evite qualquer questão operacional, administrativa e tudo mais O importante é ouvi-los O governo tem propostas Mas precisa conhecer as propostas que eles possam trazer para o debate As mudanças dos editais e regulamentos serão alinhadas mediante acordo entre governo e escolas de samba Uma tentativa de tornar o Carnaval de Manaus transparente Que envolva cada vez mais a comunidade E leve o público a lotar as arquibancadas do sambódromo durante todos os dias de desfiles Uma das principais mudanças que deve ser definida É a transformação das quadras de escolas de samba em espaços de artes Que ofereçam cursos às comunidades Alguns espaços já foram visitados pela equipe da Secretaria de Cultura Uma reivindicação apontada pelo presidente da escola de samba sem compromisso É a escolha dos jurados Segundo ele, as escolas devem participar do processo de escolha Para evitar possíveis injustiças no resultado final O povo vai nos assistir Não só nós, como todas as escolas Vai assistir E ele cobra muito da gente Porque o povo chega e chegam a ligar para nós E dizer assim Por que essa colocação X? Por que essa aquilo? Mas a gente faz o melhor Fazemos o melhor Sempre o melhor Agora sempre esse resultado Na minha opinião Como presidente da Sem Comunidade Está sendo manipulado Já para o presidente da Associação das Escolas de Samba do Grupo de Acesso Os repasses financeiros precisam ser maiores Se o governo concordar com a unificação Que ele melhora o nosso repasse financeiro Porque hoje a gente tem que colocar uma escola Mesmo do Grupo B na avenida A gente tem que pedir dos amigos Dos proprietários de lojas Para nos ajudar E não é o caso Se o governo nos desse uma ajuda melhor A gente somaria com o que vem Manacapuruenses participaram de corrida pedestre Com sete quilômetros de percurso Na estrada Manuel Urbano O desafio Washington Cordeiro É uma corrida pedestre de sete quilômetros Um percurso inovador aos participantes O evento aconteceu neste domingo em Manacapuru O nome é uma singela homenagem Da equipe de corrida Movimentos Ao membro Washington Cordeiro Que faleceu em julho deste ano A largada da corrida foi na entrada do município E terminou no Balneário do Miriti Na categoria masculino O Emerson Guimarães venceu em primeiro lugar Com um tempo de 22 minutos e 34 segundos O segundo lugar ficou com Rui Tabatista E Jean Carlos com a terceira colocação Na categoria feminino Willy Nascimento ficou com o primeiro lugar Marlene Rodrigues em segundo E Sandra Soares em terceiro No próximo bloco você vai ver Seleção de Tabatinga campeã da 21ª Copa dos Rios Foi recepcionada com festa na volta à casa Em Manaus são 9 horas e 45 minutos Nós vamos a um breve intervalo E voltamos daqui a pouco E voltamos daqui a pouco E voltamos daqui a pouco Obrigado.